Música Esperamos que você chegue entre os 15 primeiros hoje, veja se consegue o resultado que queremos Música Música Você tem 2 segundos de vantagem sobre o carro de trás, vá com calma para ele não termina uma chance de ultrapassagem Música 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 Ok, entrando na volta 3 agora, BRS foi ativado Música Hamilton saiu na ponta Música 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 Música